E lemos a respeito de um outro jovem chamado Moisés, em geral pensamos em Moisés como um homem velho, de barba, mas foi na juventude que ele tomou a decisão que o levou a grandeza, porque a escritura diz, pela fé Moisés, quando o homem, talvez 17 ou 18 anos de idade, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Recusou, ele fez uma escolha, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, agora observe que ele estava no Egito, era filho da filha de faraó, herdeiro do trono do Egito, e talvez seria o próximo faraó. Mas ele fez uma escolha, porque sabia que seu povo, o povo de Israel, era escravo dos egípcios, e ele teve que tomar uma decisão no auge da sua glória, e no auge de tudo o que lhe foi oferecido. E ele disse, não, a faraó, não vou ser seu filho, prefiro sofrer e morrer com o meu povo, e servir o Deus vivo e verdadeiro. E foi exatamente o que ele fez, e conhecemos Moisés hoje como um dos grandes homens da história. Ele rejeitou os prazeres transitórios do pecado, e há uma diferença entre prazeres e alegria. Quem ama os prazeres empobrecerá, diz a Bíblia. E ela cita um homem que disse, entreguei meu coração à loucura, e aos seus prazeres, mas tudo isso é correr atrás do vento. Quem vive em prazeres está morto, embora viva, amando os prazeres mais do que a Deus. A Bíblia diz que há pessoas que amam aos prazeres mais do que amam a Deus. É o seu caso? Você ama a Deus mais do que ama prazeres pecaminosos? Não falo de esportes, e todas essas coisas maravilhosas que temos, falo de prazeres pecaminosos. Mas a alegria é produzida pelo Espírito Santo, e há centenas de passagens que falam dessa alegria. Você pode ter alegria, mesmo quando não tem prazer, porque a alegria é profunda. O anjo disse aos pastores, naquela grande noite, não temais, pois vos trago boa nova de grande alegria. Que o será para todo o povo, e mesmo no sofrimento. Quando você recebe a Cristo, Deus não remove o sofrimento. Ele não remove todos os problemas e as dificuldades da sua vida. Não faz isso. Ele não promete, se você está desempregado, conseguir um emprego amanhã, se você aceitar a Cristo hoje à noite. Ele promete que lhe dará graça, e força, e alegria, em qualquer situação. Bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Recozijai-vos daquele dia, e exultai. Ele disse, quando vierem a mim, e tiverem problemas e tribulações, e as pessoas odiarem vocês, ele disse, exultai, porque grande é o vosso galardão lá no céu, pois dessa forma procederam seus pais como os profetas. Todos que viverem piadosamente em Cristo serão perseguidos, a Bíblia diz. Ainda haverá sofrimento. Jesus disse, quem não tomar a sua cruz, e negar-se a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Moisés escolheu a alegria de seguir a Deus, em vez da vida de prazeres no Egito. O que você está seguindo? Qual é a sua escolha nesta hora? E então, o último é Jesus. Jesus foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem nenhum pecado. Quer dizer que Jesus foi tentado a mentir? Sim. Que Jesus foi tentado a comissar? Sim. Que ele foi tentado a adulterar? Sim. Que Jesus foi tentado a roubar? Sim. Ele foi tentado em todas as coisas, como nós, mas sem pecado. Como ele teve vitória sobre a tentação? A Bíblia nos diz, no capítulo 4 de Mateus, e em muitos outros textos, mas vou falar só deste. O diabo veio a ele, quando ele estava faminto e sedento, e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Observem, que ele tentou colocar dúvidas na mente de Jesus, quanto a sua identidade. Agora, Jesus era o Filho de Deus, nascido de uma virgem, Filho de Deus, que foi ressuscitado dos mortos pelo poder de Deus, e está vivo hoje. Mas o diabo pôs dúvidas em sua mente. Ele estava fraco e cansado e faminto, um ser humano. Ele não enfrentou o diabo como o Filho de Deus, enfrentou-o como o homem. E ele sempre respondeu, citando as Escrituras. É por isso que você deve decorar as Escrituras. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse que há uma coisa que é mais importante que a comida, e sexo, e coisas materiais. É sua vida espiritual. E então ele disse, se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem, para não tropeçares. E Jesus de novo respondeu, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E então o diabo levou a um alto monte, e lhe mostrou todo o futuro do mundo, todos os reinos que ainda estavam por vir. E lhe disse, se dobrares o teu joelho, e me adorares, eu te darei todos os reinos do mundo, e sua glória. Jesus não argumentou se ele podia fazer isso. O diabo pode dar-lhe qualquer coisa. Alguns de vocês estão vendendo as suas almas por nada. Coisa sem valor. A Jesus, ele ofereceu o mundo todo. Mas ele sabia que a cruz estava esperando por ele. E o único meio de salvação para o mundo era a cruz. Se tivesse obedecido o diabo, nós nunca teríamos tido a oportunidade de sermos salvos e perdoados. Jesus teria tomado um atalho, e nós estaríamos perdidos. Mas Jesus disse, está escrito, ou melhor, começou dizendo, Retira-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E assim o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Observe como Jesus enfrentou o diabo ao ser tentado. Primeiro, ele citou as escrituras. Segundo, ele estava cheio do Espírito Santo. E terceiro, estava na vontade de Deus. Você está disposto a dizer não às tentações do diabo? Está? Pense nisso. E está disposto a dizer sim às declarações de Cristo? De que ele é filho de Deus? E quer que ele entre em seu coração e perdoe seus pecados, salvando? Ah, eu sei. Muitos de vocês foram batizados e confirmados. A maioria de vocês talvez sejam membros de uma igreja, ou se identificam com uma igreja, ou talvez vão à igreja duas ou três vezes ao ano. Não sei se fazem isso ou não, mas sei que muitos o fazem. Mas não podem declarar aqui hoje, eu sei que meus pecados foram perdoados, eu sei que vou para o céu. Deus está disposto a perdoar todo o seu passado hoje por causa da cruz. Deus está disposto a dizer, eu perdoo você, porque ele ama você. E Deus se interessa por você, como se você fosse a única pessoa em todo o mundo. E você pode recebê-lo nesta noite. Você diz, o que preciso fazer? Primeiro, deve estar pronto a se arrepender dos seus pecados. O primeiro sermão de Jesus foi sobre arrependimento. E a palavra arrependimento significa mudança, mudar suas ideias, mudar seu estilo de vida. Deixar que Cristo entre e o ajude a mudar. Está pronto a fazer isso? Não pode mudar por si mesmo. Mas ele o ajudará a mudar. Não que você será perfeito. Significa que vai dar a sua vida uma nova direção. E ele estará com você para ajudá-lo. À medida que você anda dia a dia com Cristo. Ah, você vai falhar e vai errar. Não vai ser perfeito. Mas Cristo estará com você. Se estiver pronto a se arrepender. Diga a Deus, nesta hora eu pequei e me arrependo. E estou pronto a mudar. E então, a segunda coisa é que você o recebe pela fé. Cliff disse há pouco que você... Não pode racionalizar a salvação. Há certas coisas que podemos compreender. Mas muitas delas a princípio você não pode entender. Tem que vir como uma criança. Dizendo, não posso entender tudo. Mas eu te recebo em meu coração hoje pela fé. Pela fé que somos salvos. Pela fé e não por obras. Para que ninguém se glorie. Pela graça que somos salvos. E então, a terceira coisa. Você está pronto a sair daqui hoje dizendo... Vou segui-lo e servi-lo. O melhor que me for possível. Sabem, em nossa reunião em Bristol, algumas semanas atrás... Estava ali um jovem de 17 anos. E ele tinha ido à autoescola aquela tarde. E pediu que seu instrutor o deixasse em um dos portões do estádio. E entre aquela multidão, ele encontrou sua família. Que tinha sido convidada para a cruzada. E no encerramento, ele e sua irmã fizeram o que vou pedir que vocês façam hoje. Vieram à frente. E ficaram diante da plataforma. Indicando que estavam entregando suas vidas a Cristo. Uma semana depois... Esse rapaz de 17 anos morreu. Num acidente e num túnel que desmoronou. Talvez vocês até tenham lido nos jornais. Ele disse sim a Cristo. Nunca imaginando que em poucos dias ele estaria indo ao céu. E nós o veremos lá outra vez. Você sabe para onde iria se isso acontecesse com você? Certifique-se antes de sair daqui. Vou pedir que saiam dos seus lugares agora. Centenas de vocês. Talvez milhares até. E venham. E fiquem aqui na frente. Calmamente e irreverentemente. Dizendo ao vir. Eu me arrependo dos meus pecados. Quero receber a Cristo em meu coração. Quero saber que fui perdoado. E que um dia vou para o céu. Quero esta nova vida. Você diz. Mas Billy. Por que você pede que venhamos publicamente? Por que em público? Porque toda pessoa que Jesus chamou no novo testamento. Chamou em público. Ele disse. Se não estiver disposto a me confessar diante dos homens. Tampouco. Eu o confessarei diante do meu pai que está nos céus. Jesus morreu publicamente por você. Despido. Sangrando. Diante de toda aquela multidão. Por você. Certamente você pode vir à frente. Hoje declarar sua entrega a Cristo. Não somente os jovens. Talvez você tenha 70 ou 80 anos. E Deus falou com você hoje. Levante-se e venha. Vamos esperar por você. Você que está assistindo pela televisão. Em outras partes da Inglaterra ou do mundo. Também pode tomar uma decisão por Cristo agora. Entregue sua vida a Cristo hoje. E tome a decisão. Que estas pessoas estão tomando. Estas centenas de pessoas. Vimos mais de 3 mil pessoas. Todas as noites. Que Deus o ajude a tomar essa decisão hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou. Não se esqueça. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. E deixe seu like. Para fortalecer nosso projeto. Aqui no Youtube. E que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.